Música Cláudio Ramos não perdeu a oportunidade de chamar Filomena Cautela a atenção. O apresentador da SIC não gostou do tom da entrevista que a estrela da RTP fez a Rubem Rua e que envolveu o nome de Cristina Ferreira. Cláudio Ramos refere-se particularmente a pergunta Já comeste a Cristina Ferreira? Feita durante os 5 para meia noite. A Filomena Cautela passou um limite na linguagem, mas uma companheira de trabalho e um amigo não podem permitir que isso se faça. O mais bonito na amizade entre brincadeiras é o respeito. E houve falta dele. E há tantas maneiras de perguntar a mesma coisa, escreveu Cláudio Ramos numa publicação semanal. Rubem Rua foi encostado à parede por Filomena Cautela durante uma entrevista no programa 5 para meia noite que confrontou o modelo com a proximidade evidente com a estrela maior da SIC retratada numa sessão fotográfica. Tiveste uma explosão muito rápida de imediatismo. Falaram muito sobre ti. A pergunta de um milhão de dólares é Comeram-se ou não? Perguntou Filomena Cautela sem dó nem piedade. A questão fez com que o silêncio se instalasse no estúdio dos 5 para meia noite à espera da resposta de Rubem Rua. É uma pergunta forte, legítima e estou muito surpreendido porque nunca me tinham perguntado isso. Esta capa tem um prefácio em que a autora diz Para lá da névoa, só nós dois sabemos. E acho que é uma resposta interessante e assino por baixo. Rematou, não respondendo diretamente a pergunta. É interessante, fazem-te muito esta pergunta e tu nunca respondes. Acrescentou Filomena Cautela. Dou a resposta que acho verdadeira. Terminou o modelo. Tchau, tchau.